conheçam a nova Hilux 2019, seus preços e versões, motorização, dados da ficha técnica e muito mais e se você quiser ficar sabendo de todas as novidades do mundo automotivo, se inscreva no canal o modelo está disponível em 5 opções de cores, sendo vermelho vulcano, preto altitude, prata névoa, cinza granito e branco polar a nova Hilux 2019 tem duas configurações de motores, sendo a primeira Flex Dual VVTi 2.7 16 válvulas TOC que traz um torque de 25 kgf de potência e 163 cavalos e a versão diesel D4D 2.8 litros de 16 válvulas turbo, que traz um torque de 42,8 kgf de potência e 177 cavalos a nova Hilux 2019 pode vir com transmissões manual de 6 velocidades ou automática de 6 velocidades vamos aos preços e versões da linha 2019 na configuração com motor Flex, a versão cabine dupla 4x2 versão SR manual sai por 111.990 e a versão cabine dupla 4x2 SR automática por 117.990 na versão SRV manual por 129.990 e a versão SRV automática por 140.990 agora os preços das versões diesel cabine simples 4x4 chassi sai por 121.530 a versão de entrada da cabine dupla diesel sai por 125.560 a versão narrow manual sai por 138.010 e a versão power pack sai por 140.490 a versão SRV automática sai por 160.490 e a SRV automática por 179.990 e a SRX automática por 196.990 a topo de linha traz pneus com medidas 265.60 rodas 18 as dimensões são comprimento 5,31 m largura 1,85 m altura 1,81 m distância entre eixos 3,8 m tanque de combustível com capacidade 80 litros peso total de 2.090 kg e vem com garantia de 3 anos essas são as principais informações da nova Hilux 2019 que trazemos para vocês se gostou deixe seu like se não é inscrito se inscreva para receber todas as novidades automotivas do Brasil e do mundo aos nossos inscritos aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.